Oi, meninas! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Espero que vocês estejam ótimas, gente! Hoje eu preparei várias, várias dicas pra vocês, tá? Gente, é um laço simples, fácil de fazer, econômico, tá? Porque você pode usar uma fita aqui e uma aqui. Não usei, aplique, só essas duas flores pra dar, florzinha pra dar um toque, porém, um laço lucrativo. Porque a peça fica linda, é rápida de fazer e você pode ganhar mais no tempo, né? É um laço que toda criança usa, porque ele é leve, o tamanho padrão, mas nós vamos falar de tamanhos também, tá? Porque eu fiz ele aqui, ó, no nove centímetros, pra vocês pegarem, ó, uma dica pra RN e também pra vender kits. Olha que lindo! Você pode fazer o kit ou o parzinho também de xuxinha, quando a mãe gosta dele um pouquinho maior, viu? Quando ele é feito no gabarito de nove centímetros, a medida final dele fica aproximadamente oito, oito centímetros, tá? Então, eu vou passar essa medida na hora que eu for passar todas as medidas pra vocês. Esse daqui eu já fiz na meia slim RN. Ficou lindo, 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 tá? Ó, também fiz no gabarito de onze centímetros. Aqui eu coloquei as flores com detalhe meia pérola. Esse daqui eu já fiz no bico de pato. Olha que escândalo lindo, né, gente? Fiz em cima cada cor combinando, puxando pro Candy. Deu uma mistura maravilhosa. Ah, Lili, mas eu não tenho essa fita. Você pode fazer esse laço com qualquer fita. Olha ele aqui. Esse daqui, esse kit, gente, maravilhoso. Essa dica aqui, ó, vai vir no próximo vídeo. Vocês fiquem atentas, tá? Esse kit RN. E olha ele na fita número nove aqui. Aqui eu fiz no gabarito de dez centímetros, gente. Lindo, né? Viu como ele casa com qualquer fita? Aqui também usei uma fita só. Só pra poder mostrar pra vocês a inspiração. Porque a dica de hoje vai ser esse daqui, tá? Olha, esse daqui que é o modelinho dois em um, tá? Pra vir puxando um tema Junino Candy, gente. E dá pra usar também depois, porque ele é adaptável, ó. Você pode colocar na xuxinha, olha lá. E pode tirar da xuxinha, tá? Ah, eu quero usar com a xuxinha. Então, você coloca na xuxinha. Olha que escândalo. Mas também tem a tonalidade mais viva, que você pode estar fazendo com cores mais vivas, que ele fica lindo, ó. Um escândalo, né? Então, essa dica aqui da xuxinha, essa dica do laço, das medidas, eu vou estar passando agora pra vocês. Vamos lá aprender pro assunto ficar sério, meninas? Prontinhas pra aprender a fazer. Olha, essa dica aqui, você vai tirar várias outras, tá? Então, vamos lá. Vamos aos materiais necessários. Pra fazer só o laço, tá? Você vai estar escolhendo primeiro o gabarito. Se você for fazer no gabarito de onze, saiba que ele vai ficar aproximadamente dez centímetros, tá? Se você fizer no de dez, ele vai ficar nove centímetros. E assim, você sempre vai dividindo um centímetro, que vai ser a medida dele aproximadamente. Então, ó, pra fazer no de doze centímetros, você vai usar, anota as medidas aí. No de cima, esse aqui, você vai estar usando vinte e dois centímetros e meio. Isso no de doze centímetros, no gabarito. Ah, Lili, mas eu não tenho o gabarito, tá? Que é esse daqui. Então, ó. Ah, Lili, mas eu não tenho o gabarito, tá? Que é esse daqui. Então, ó. Aqui no de papelão, tem aqui no link, tá? Tá aí embaixo. Esse aqui, você compra. Então, ó, pra fazer no de doze centímetros, você vai usar vinte e dois centímetros e meio. Pra fazer o lacinho gravatinha de cima. No gabarito de onze centímetros, que é o que nós vamos trabalhar agora, nós vamos usar vinte e dois centímetros, tá? Vinte e dois centímetros. Pro de onze centímetros. Para o de dez centímetros, nós vamos usar vinte e um. As medidas que eu tô dando, segunda, a segunda medida é o do gravatinha. E para o gabarito de nove centímetros, nós vamos usar dezenove centímetros e meio. Então, ó. Todas essas medidas é pra esse laço aqui de cima, tá? Dependendo do gabarito. Então, ó. Gabarito de onze centímetros, nós vamos usar quarenta e nove centímetros da fita número nove. Eu peguei essa daqui, que é a de juta, da Sinimbu, tá? Gosto muito dessa fita. E aqui eu vou trabalhar com duas fitas. Duas fitas da Sandin. Essa daqui é a dois três oito, ou dois três dois, se eu não me engano, tá? Número nove. Ó, na medida de vinte e dois centímetros. Então, ó, vinte e dois centímetros. Aqui, pra fazer o acabamento do meio, um pedacinho de sete centímetros e meio. Esse daqui são as medidas para o laço. Se você for fazer só o laço. O bico de pato, que é a medida de cinco e meio, porque ele é um laço leve. Então, as medidas do laço, tá aqui. Lili, eu quero fazer com os terelezinhos caídos, tá? Que é esse daqui. Aí, você vai escolher o que você quer colocar. Eu coloquei aqui, ó, três cianinhas. Uma fita número um. E um, tá, grelote, que é aquele pompomzinho de fio. Todos eles, eu peguei a medida, ó, porque eu dobro, tá? De cinquenta e sete centímetros. Marco o meio, que eu já deixei aqui marcado, arrumadinho, pra poder ir adaptando a xuxinha. A xuxinha quente, vocês sempre estão me perguntando essa dica aqui. Tem no site da Pintando e Bordando. E florzinhas, que é a que eu faço esses trabalhos aqui, ó. Ali. Eu coloco tanto do lado quanto do outro, porque quando ela mexia o cabelo, a princesa mexia, tá mais bonitinho, né, gente? Então, as florzinhas serão nove, tá? Nove florzinhas que eu vou estar usando. E se você for usar essa meia pérola, pra poder estar adaptando, você vai usar a cola T6000, tá bom? Agora, vamos lá? Então, vamos começar, ó. Eu vou fazer primeiro somente o laço, tá? Depois, eu vou dar essa dica aqui pra vocês, que é maravilhosa. Gente, o bom desse tema quente no junino é que não prende. Passou o junino, a mãe pode estar usando, porque eu acho lindo. Você pode fazer amarelinho, azulzinho, vermelho. Eu achei muito bacana isso, tá? Então, você vai pegar aqui, gabarito, tá? Você vai colocar nessa posição aqui, pra quem nunca fez o laço cruzado. Porque a dica aqui vai ser o alinhado. Aí, você vai. Sobe. Aí, atrás, você vai colocar reto. Aí, você desce. Porque aqui, ó. Nós vamos fazer um X. Agora, novamente, atrás. Reto ali, ó. Atrás tem que estar reto. Aí, aqui, eu vou subir de encontro. E vou fazer isso aqui, ó. Pra segurar. Agora, ó. Eu já selei as pontas. E coloquei um alfinete pra marcar o meio. Aí, eu trago uma pontinha aqui. A outra pontinha aqui. Gente, eu vou tentar fazer um vídeo com bastante dicas pra vocês aproveitarem. Até em outros laços, tá? Então, não pense assim. Vai ser um vídeo rápido. Quando a dica é rápida, ok. Mas, que dê pra mim aproveitar o vídeo. Passar bastante dicas pra vocês. Eu acho bem melhor. Porque vocês vão aproveitar todas as dicas de laceira que eu faço aqui. Eu pego muita coisa de um laço e coloco em outro. Se vocês estão gostando do vídeo assim, curte e comenta. Lili, dá bastante dica. Lili, não. A gente não quer muita dica. Que eu acelero o vídeo, tá? Porque a dica aqui é pra vocês. Então, se vocês gostaram de ter essas dicas de cola, de tudo mais. Você deixa o joinha. Você deixa o seu comentário. Pra que eu possa saber como tá agradando, tá? Tá melhorando cada vez mais. Então, ó. Agora, eu vou pegar. Vou centralizar. Ali. Tá? Olha que lindo. Aqui não tem problema ter ficado essa ponta. Porque nós vamos adaptar aqui o meio. Olha lá. Bem o meio. Eu não coloco o bico de pato pra segurar, não, gente. Eu já vou direto. Ó. Aqui eu vou começar dessa parte. Um, bem no meio. Agora, dois, tá? Agora, é o principal. Porque é isso aqui que vai determinar como que o laço vai ficar. Um, dois. Três. Agora, ó. Quatro. O quatro eu dou muito mais espaço. Espaço de quase um dedo. Um, cinco. E seis. Saindo aqui no meio novamente. Vou tirar o alfinete. E vou tirar os bicos de pato, tá? Não preciso mais deles. Olha como ficou aqui atrás. E olha como ficou aqui na frente. Nós vamos tirar o gabarito de papelão. Já tô precisando até fazer outro, gente. Porque esse aqui até as crianças mexem. Então, ó. A juta. Você não pode sair puxando. Porque senão esse nozinho vaza todo. O que que eu faço? Eu coloco assim, ó. O dedo. Pra poder me dar firmeza. Pra abrir. E fechar. Depois que eu abrir e fechar, ó. Usando o dedo aqui, ó. Aí, eu pego a agulha. Passo por baixo. Venho aqui em cima, gente. Ó. É só pra ele fechar mesmo ali, ó. Seguro. Tiro do dedo. Puxo. Ó. Agora, eu vou arrumar o nó. Dá. Uma. Deixa eu só arrumar aqui. Duas. Três. Vou subir. Tá? Com a agulha. E prontinho. Agora, nós vamos ajeitar ele aqui. As laterais, ó. E ok. Cadê a tesoura? Achei. Vocês têm me perguntado muito sobre a tesoura de vaquinha, né? Eu comprei numa lojinha. E lá não tem site, gente. Eu achei essa tesoura. Me apaixonei. Fui lá e comprei, tá? Mas lá não tem site. E eles não vendem. Entendeu? Lá no calçadão de bangu, tá? Agora, vamos lá? Ajeitando. Agora, nós vamos fazer o quê? O biquinho de pato já está encapado. O miolo, tá? Eu vou pegar um pedacinho de sete centímetros, tá? Vou fazer a primeira dobra assim, ó. Uma. Duas. Viu? Desse jeito aqui. Feito isso, eu pego... Porque a juta, ela não sela, né? E faço isso aqui, ó. Sujo com cola quente. E vou apertando, tá? Olha o cachorro do vizinho, gente. Olha lá, ó. Colou. Vai ficar com o dedo sujo, mas isso é de menos. Agora, esse lado, nós fizemos pra cá. Então, agora, nós vamos virar e fazer novamente, ó. Uma. Duas dobras. Ele vai fazer esse meio aqui, tá vendo? Ó. Olha lá. Ele vai enrugar o meio. Então, ó. Uma. Duas. Feito isso, vamos pegar novamente. Vou sujar, gente. Aqui dentro de cola. E vou apertando com cuidado, ó. Pra poder secar e selar. Agora, deixa eu tirar essas pontas aqui, o excesso. Eu não corto com a mesma tesoura que eu corto fita, tá? Ó. Tirei a pontinha, o excesso. Tá? Ali, ó. Aí, eu vou dar aquela arrumadinha. Faço esse aqui, ó. Tá? Arrumando. Coloco aqui pra trás. Ó. Aqui, eu pego um pra um lado e o outro pro outro, tá? Eu não aperto muito, não. Pra ele ficar com aquele detalhe. Então, eu coloco, ó. Cola na lateral e cola aqui. Ali, ó. Aí, eu trago esse pra um lado e esse para o outro. Ficando assim, ó. Pra não ficar alto, tá? Tem que ser um do lado do outro pra não ficar muito alto e atrapalhar o bico de pato, tá, gente? Porque se você colocar um por cima do outro, o bico de pato vai ficar muito alto ali, ó. Olha que acabamento lindo que fica. Precisa nem de aplique, né? Enquanto tá secando, deixa eu pegar aqui o isqueiro. Você vai com muito cuidado, selando um pouco. Essas, tá vendo, ó? Esses fiapinhos aqui que a juta solta. Então, vamos lá. Ó. É muito bacana fazer isso aqui pra tirar. Ó. Prontinho, viu? Agora, o lacinho já tá pronto. Deixa eu arrumar aqui o de dentro. Ok. Arrumamos. Agora, eu vou botar o bico de pato. Vamos lá. Ó. Ele é um laço super leve. Prontinho. Tá? Biquinho de pato encaixado. Etiqueta. Essa etiqueta aqui é da Angela, da ADA, tá? Ó. Que lindo. E vamos pra colocar a florzinha. Eu vou botar no final. Se você for finalizar só em laço, tá? Só o laço já está ok. Ali. É só pegar e colocar uma florzinha aqui. Tá? Ali, ó. Prontinho. E a outra aqui. Prontinho. Aí, se você quiser colocar a meia pérola, é só você colocar com a cola T6000, tá, gente? Ó lá. Ficou lindo, lindo, lindo. Agora, vamos fazer a parte de baixo? Pra fazer essa parte aqui, ó. Tirar esse excesso de cola. Eu vou pegar a xuxinha. Me dá a agulha com linha. É super rápida de fazer, tá? E, ó. Aqui, nós vamos juntar, colocar um sobre o outro. Você escolhendo sempre as cores variadas, tá? Eu vou pegar a agulha e vou enfiar bem aqui no meio. O meio aqui já está marcado, porque eu deixei um alfinete. Você vai centralizar todos, tá? Tudo aqui, colocando no meio. Então, ó. Coloquei. Vou fazer mais um ponto, tá? E agora, vou colocar ele na xuxinha. Pra colocar na xuxinha, eu coloco assim, ó. Tá? Exatamente dessa forma aqui. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Dessa forma aqui. Peraí. Ó. Agora, nós vamos costurar aqui. Vou passar aqui, ó, na xuxinha. Aí, vou dar uma volta. Duas voltas. E a terceira, eu vou passar com a agulha aqui por dentro, ó. Prontinho. E vamos fazer o acabamento com a fita número dois, tá? Ó. Selei, tá? Aqui, ó. Olha. Que lindo. Agora, eu pego aqui. Faço assim, pra poder tá passando. Com muito cuidado agora, porque tá colando, né? Olha lá. Mostrar pra vocês, ó. Prontinho. Ó. Adaptado. Na xuxinha. Tá? Ó. Agora, vamos colar as flores, gente. Então, eu vou pegar essa fita número um. Você pode colocar a número dois também, tá? Eu quis colocar aqui a número um. Eu vou pegar essa fita número um aqui, e vou fazer o quê pra adaptar? Eu vou pegar aqui, ó, duas flores, ali. Vou passar desse lado e desse lado. Aqui embaixo, eu vou botar, ó, e vou unir essas duas flores assim, ali. Colando dessa forma aqui, tá vendo? Agora, eu passei desse lado e desse lado. Então, vamos lá. Vou botar uma aqui e outra aqui. Agora, ó. Aqui, ó. Duas. Passei nas duas flores, né? Aí, dou um espaço aqui. Colei de um lado. E colei do outro lado. E aqui, ó. Tá? Ó. Fazer o mesmo aqui. E aqui, ó. Prontinho, tá? Agora, eu vou fazer mais com essas daqui. Vou espalhar e já vou. Meninas, mais uma super dica. Não quis colar mais essas duas florzinhas de cada cor. Achei que só assim já ficou maravilhoso. Olha. Tá aqui, ó. Mais uma super dica, tá? Pra vocês. Espero que vocês gostem. Espero que vocês façam muito. E que vocês vendam bastante, gente. Mas bastante mesmo, tá? Lilia, sugestão de preço. Gente, vai depender do tamanho. Vai depender do que tá usando. Esse aqui, eu vou tá vendendo a R$ 26,90, tá? Ó. R$ 26,90 a R$ 30,00. Tá bom. R$ 26,90 a R$ 30,00. Não botei a plica, só a florzinha. Tá ótimo. Preço desse aqui. Se for ele unitário, você pode tá vendendo aí. Acho que de R$ 15,00 a R$ 20,00 tá um bom preço. Se você for fazer um kit, você pode tá colocando cada um a R$ 13,00. Porque o kit faz a quantidade, mas cai. São apenas sugestões de preço, tá? Lembrando que cada região tem o seu valor. Se você paga frete, se você gasta combustível, estacionamento, se você paga passagem. Tudo isso tem que ser colocado na pontinha do lápis pra você saber o custo. O meu custo não é o seu custo, tá? Então, você tem que ter noção de quanto você pode vender pra que você tenha um bom lucro. Porque sem lucro, não tem como você manter o seu negócio. Não tem como você ter uma empresa. Porque é sim, nem que seja uma microempresa. Mas se Laceira é uma empresa. Você tem que se ver como uma empresa. E hoje eu quero deixar um recado do coração pra vocês. Algo que eu mesmo venho carregando aqui dentro e que venho usando todos os dias na minha vida. A gente pode estar triste, a gente pode estar feliz, a gente pode estar magoado, a gente pode estar alegre. Saupicando, surtando, vibrando, pirando. A única coisa que a gente não pode é estar sem objetivo. É estar sem sonhos. Porque se você não tiver objetivo, você não tiver um sonho, você não acreditar no seu sonho pra perseverar, você vai estar sem foco. E sem foco não tem como você ter fé, porque você vai estar perdido pra um lado e pro outro. Então, tudo são etapas, tá? Você pode se dar o direito de ficar cansada, mas desistir não. De estar triste, mas desanimar nunca. De estar cansada, mas se dar por vencida, jamais. São pensamentos de pessoas que sabem o que querem. Quando uma pessoa sabe exatamente o que ela quer, só Deus pode parar ela. E quem te diz que Deus para alguém? Só se Ele tiver algo melhor pra te dar. Então, meu amor, nunca desanime, nunca canse, nunca se entristeça, definitivamente. Porque tudo isso, se você tá triste, você pode ficar feliz. Se você tá desanimado, você pode se animar. Se você tá cansado, você pode descansar. Tudo nessa vida se transforma quando se tem um objetivo. Perseverança tá em paciência e tem tudo a ver com fé. Então, exerça. Um beijo. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Porque eu procurei passar, sabe, pra vocês muitas dicas que eu tenho aqui. Tô pensando em colocar os vídeos assim. Aproveitar ao máximo um vídeo pra deixar vocês com bastante dicas. Assim, eu aprendo daqui, você aprende daí. Eu me esforço ser melhor daqui e você se esforça cada vez mais ser melhor daí. E nós vamos crescendo juntinhos, se tornando grandes laceiras. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima dica.